Beleza gente, começando o vídeo aqui Olha a bike Aí, tá vendo? Olha lá, sem pneu, câmera de ar Tá vendo? Bikezinha velha Só no ferro, só no ferro e na pele Quer dizer, no ferro e na... Entendeu? Ó, aquele louco ali vai Vai andar na porra da bike Pode ir lá, pode ir lá Entendeu? Ó, como é que tá o caminho já Deve passar com a porra desse ar, ó Fica seguro? É, pô 100% seguro Obrigado, ó Ó o barulho que essa porra já faz, vai Caralho, velho Olha, olha Olha, mais que cai, maluco Aqui é piloto Voltando Mano, essa porra é que eu sou de papura Ó, velho, ó Gente, não tem noção como é que é andar nisso sentado, entendeu? Pô, aqui é o comboio vindo lá atrás, tio Carro e caminhão E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó, sequência eu vou dar um grau com aquela azul ali, hein Caralho, falando sério, velho, o ar é teu, mas a bicicleta é minha, velho Porra Caralho, peraí Porra, velho, minha manete tava novinha, Joãozinho Tava, falou certo Porra, peraí, volta aqui Mano, deu uma entortadinha Porra, ei, quebrou Quebrou o quê? Olha Ah, para, já tava Tava, tá bom Tava mesmo, Joãozinho Tava Mano do céu Ai, no começo do vídeo não tá quebrado não, tá Ah, tava sim Entendeu? Eu aqui, desgraça Porra Olha, o bike virou, falei Aham, barbeiro Tinha que ser um merda mesmo, né Agora vai Tirar a perna, hein, Joãozinho Eu vou sair da frente Mostrar aí, Gi Caralho, miado Ai, meu Deus Ah, mano Cacete Caralho, meu Nossa, mano Isso que acontece quando merda tenta ser É ruim, ó Biscicleta é potente Caralho Caralho, mano Vai, sem calo, sem calo Ô, louco, bicho Porra, não gostei, não Nossa, mano Essa foi uma merda Ah, vou tirar a perna de novo, foda Tira as duas agora Vai, sem mão Tenta Não, aí você quer que eu morro, né A bicicleta e seu lá é meu Tirar uma mão, hein Tirar uma mão Tirar um pé Agora vai Se tudo é pra mostrar que ele é um merda, tá, pessoal Isso tudo é pra mostrar que ele é um merda Cara, aqui é chave, cara Vou tirar o pé de novo, hein Vai subindo, hein Ah, sobe no meu pau, mano Ó, novo grau, hein Mano, esse cara é um merda Só pra tentar se amostrar Aí se eu tivesse uma sandália aqui agora Esqueci o tempo Calma aí Não, aquele passar que ele vai vir Ai, desgraça Ô, caralho Caralho, velho Se pega, Giozinho Eu sou bom de mira, né Você tá falando com carinho aqui É, tá Se eu quiser acertar no seu aro Se eu quiser acertar no seu aro Se eu quisesse Mano, eu tô estragando minha quênia Aí Bagulho que eu quebrei A minha é mais cara do que a sua cueca Qual a minha cueca foi você que deu? Dedinho Porque eu só dou lixo pros mendigos Lixo Só dou lixo pro lixo Caralho, mano Olha isso Lá atrás, mano Vou terminar o vídeo Mano, Alfa Parado, anda a tira Olha lá, mano E aí Beleza E aí